Se ainda que ao longo dos anos de 2005 a 2010, aproximadamente, ele e vossa senhoria receberam propinas de mais de 60 contratos, firmados entre empresas ou consórcio de empresas e a Petrobras, vossa senhoria confirma que recebeu propina, como afirma o senhor Barusco? Eu vou exercer o direito constitucionário ficar calado. Senhor Presidente, deputado Zé Carlos Araújo, para nós podermos simplificar um pouco, essa pergunta podia ser feita, e dizer o senhor Renato Duc, o silêncio dele significa que ele está confirmando. É o silêncio de Zé Carlos Araújo, deputado Zé Carlos Araújo, nós estamos aqui assegurando ao relator o direito de perguntar, ele está fazendo da maneira que lhe convém. Não cabe a ex-presidente interferir na forma como o relator responde, nem muito menos na forma como o investigado está respondendo. Presidente, eu estou sugerindo ao relator que ao fazer a pergunta, ele sempre fica com essa pergunta que acabou de ser feita, significa que ele está confirmando que isso já é verdade. Isso é o... Constitucionalizar o quem cala com o centro, né professor? Isso eu faria. A nossa visão é subentender, tentar fazer o esforço para subentender através do silêncio. Cabe ao relator que está fazendo as perguntas entender da maneira que lhe convém. A Sete Brasil foi constituída com capital privado e recurso de investidores proveniente de fundo de pensão, Petros, Previ, Valia e Funcef, recursos da Petrobras e de bancos, como o Pactual, o Bradesco e o Santander. A empresa é alvo de várias suspeitas notadamente de ter sido constituída para fins fraudulentos. Ora, como instituições financeiras com vasta experiência em investimentos poderiam aportar recursos em empreendimentos que não tivessem sólida capacidade para cumprimento de seus fins de forma lícita? Qual é a avaliação de vossa senhoria? Hoje, acima de direito, permanece a calada. Senhor presidente, eu ainda tenho algumas perguntas, mas para o desenrolar aqui dos trabalhos, por hora eu vou dar aqui uma pausa. Se houver a necessidade, eu retorno às perguntas. Antes de dar a palavra ao deputado Carlos Sampaio, se vossa excelência quiser encaminhar as perguntas para que conste em ata, a secretária da CPI receberá não só de vossa excelência, como também dos demais parlamentares. Para que conste a participação e o desejo dos questionamentos de cada deputado. Não, eu ficarei com as perguntas, porque como o relator, como tenho a prerrogativa de retornar a fazê-las, poderei, se houver necessidade, de fazê-las não. Deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, eu peço a palavra como líder, mas sei que antes de mim está inscrito, também para falar como líder, o deputado Chico Alencar. O deputado Chico Alencar deseja usar a palavra como líder? Desejo? Se até o depoente disse que gostaria muito de falar, traindo o que ele tem dito seguidamente aqui, mais do que nunca nós, nesta comissão parlamentar, a secretária da CPI que estabeleça o teto de liderança do PSOL. O deputado Chico Alencar agora é uma palavra. Só questão de ordem, essa já é a ordem da lista entre líderes, senhor presidente? Sim, perfeito. Tem inscrição lá na mesa. Começando. Estar aqui não é prazer, mas obrigação cidadã, disse o doutor Renato Duque. A postura dele, aliás, sugiro a economia processual a partir de agora, em vez de usar oito palavras, vou exercer meu direito constitucional de permanecer calado, calo-me por direito. Três palavrinhas, fica mais fácil. Poupa a sua voz e os nossos ouvidos. Agora, a experiência de CPIs anteriores indicam que quem se cala não apenas consente com afirmações que podem vir nas inquirições, como tem culpa no cartório. Vossa Excelência, Vossa Senhoria citou o Antigo Testamento, Eclesiástico, tempo de calar, tempo de falar. Pois no Novo Testamento, está dito lá por Paulo Apóstolo que a verdade liberta. Aliás, Lênin também, para agradar o meu companheiro Ivan Valente, disse que a verdade é revolucionária. A sua postura de silêncio aqui é lida por nós do pessoal como cumplicidade com a engrenagem viciada, corrompida de largo curso no tempo do financiamento do sistema político brasileiro, notadamente em relação ao objeto dessa CPI, que é a corrupção presente, embora não atual apenas, na Petrobras. Onde há um conluio do cartel de empresas, que Vossa Senhoria, pelo investigado até agora, conhece bem, sobre ela não quer falar, sobre ele não quer falar, onde a propina, inclusive, faz parte dos custos para financiar, através de uma estatal pela qual tanto prezamos e que defendemos, partidos, notadamente os da base do governo. Quer dizer, o seu silêncio é cúmplice, infelizmente. Eu tinha esperança, sentida, de que Vossa Excelência pudesse falar aqui do depoimento do Barusco, que fez o acordo de colaboração e que o citou seguidamente, da situação do tesoureiro Vacari, na era pós-delubiana do PT. Tudo isso o senhor poderia colaborar em seu próprio favor? Mas, infelizmente, o senhor está aqui numa postura de desrespeito, embora direito constitucional, sem dúvida. Há uma comissão do Parlamento Brasileiro que tem a obrigação de buscar a verdade, de elucidar os fatos no interesse público, no interesse coletivo. Porque a esta CPI não é estranha, é uma comissão especial, e tudo desaguará no plenário, da Câmara e do Senado, comissão especial sobre a reforma política. O senhor, voluntário ou involuntariamente, dependendo do que dissesse aqui, estaria colaborando para uma profunda reforma do sistema político. e não quer colaborar. Poderia colocar aqui com clareza como há uma imbricação do público e do privado e como as empreiteiras, além do benefício patrimonial individual, patrimonialismo é uma tradição no Brasil, vejo que o senhor é acusado de ter contas no exterior e está movimentando, inclusive, até hoje, mas ele também vertebra o nosso sistema político. Esse silêncio, na minha visão, incrimina ainda mais, vossa senhoria, porque não colabora minimamente, não ajuda. E eu gostaria muito, tive essa vã esperança, de que o senhor fosse mais renato, deve saber a etimologia do nome, que é renascido, disposto a superar essa quadra que realmente infelicita a sua vida, e menos do que na postura nobre aristocrática de quem tem conta no Principado de Mônaco, às custas do erário. Quem perde nessa transação toda, não são as empreiteiras, não são os diretores da Petrobras que se corromperam, nem mesmo a entidade, governo e partidos financiados. É o povo brasileiro e é a nossa Petrobras. Nós deploramos a sua postura nessa CPI. Agradeço a vossa excelência, deputado Carlos Sampaio, pela liderança do PSDB. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu faço um registro aqui ao depoente. Está muito claro para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para todos nós, que esse esquema de corrupção começou no ano de 2003. Antes de 2003, nós tínhamos técnicos que cuidavam da governança. E esses técnicos que cuidavam da governança tinham uma postura técnica. A partir de 2003, essa governança derivou para uma atuação eminentemente política, com indicações políticas. Eu procurei aqui fazer uma matriz de evidências da participação de vossa senhoria. E o fiz, confesso, usando um pouco da minha experiência como promotor de justiça há 28 anos. Eu elenco aqui alguns dos fatos que integram essa matriz. Vossa senhoria foi relacionado, no mínimo, em 88 projetos de obras envolvidas em pagamentos de propina pelos delatores. Em pelo menos 88 projetos, vossa senhoria foi citado. Essas obras foram iniciadas em 15 de 12, portanto no final de 2003, e se estenderam até 3 de 2 de 2011. As relações feitas pelos delatores do nome de vossa senhoria. O orçamento original para essas obras em que vossa senhoria se envolveu é de 69 bilhões de reais. A propina distribuída nessas obras, o que se apurou até agora, foi de, no mínimo, 884 milhões. Aqui não chuto, senhor relator, dado aos ventos. São dados compilados, extraídos, de delações premiadas, com planilhas, apuradas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. O valor atualizado dessa propina hoje é de 1 bilhão e meio, nas obras em que vossa senhoria é relacionada. Em dólar, o que lhe coube, segundo todas essas, veja, isso é parte do que vossa senhoria está sendo relacionado e referido. O que lhe cabe é, o que lhe coube foi 96 milhões de dólares. Em reais seriam 311 milhões de reais. A Pedro Barusco coube 62 milhões de dólares, atualizado 200 milhões de reais. Ao Vacari Neto, 186 milhões de dólares, 602 milhões de reais. Enfim, num total de 474 milhões de dólares e de 1 bilhão e meio de reais, já aferido pelo Ministério Público, vossa senhoria ficou com uma parte significativa de 96 milhões, ou, repetindo, 311 milhões de reais. A título de ilustração, eu procurei ver o que poderia se adquirir com 1 bilhão e meio de reais. 4 milhões e meio de cestas básicas. 1 milhão e meio de salários mínimos poderiam ser pagos. 378 milhões de quilos de feijão poderiam ser comprado. E cerca de 8 milhões e 748 mil bolsas-famílias poderiam ter sido pagos. Com o desvio do qual vossa senhoria participou. Vossa senhoria foi citado por Paulo Roberto, em delação premiada e já se encontra na sua casa. Por Yussef, também em delação premiada, com a perspectiva de um perdão judicial. Por Barusco, seu amigo, companheiro, com quem trabalhava junto e deu detalhes a essa CPI. Por Chico Nakandakari, com valores, momento do pagamento e como ele foi feito. Pelo senhor Júlio Camargo, empreiteiro. O senhor foi objeto de busca, ou melhor, no alto de busca e apreensão, ficou evidente os documentos que envolviam vossa senhoria, feito por ocasião da busca ocorrida na residência de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Na sua casa foram feitas buscas de obras de artes que efetivamente totalizam valores não compatíveis com o seu rendimento. A movimentação bancária ocorrida na Suíça, desses 70 milhões que lhe custou a terceira prisão, também são evidências. Por que que relaciono tudo isso? Para dizer a vossa senhoria, que a postura, eu fui subrelator do Mensalão, a postura naquela época do senhor Marcos Valério, foi de que o PT vai me salvar. Eu tenho a promessa dos caciques de que serei protegido e, portanto, não irei preso. No começo ele vinha a CPI, agia até com um certo cinismo, depois começou a agir de forma petulante e, ao final, de cabeça baixa, momentos antes de ser preso tentou denunciar realmente quem estava envolvido. E aí a sua delação premiada não foi mais acolhida. Resultado? 40 anos de prisão. A senhora Kátia, do Banco Rural, também fazia parte do esquema. Também se sentia protegida. E o PT também dizia que a ela nada aconteceria. A presidente do Banco Rural vai ficar encarcerada por 30 anos. Eu só quero fazer um registro, a vossa senhoria. E falo de novo aqui, como deputado federal, mas com conhecimento na área do Ministério Público, aonde atuei e do qual integro há 28 anos como procurador de justiça que sou. Vossa senhoria vai ter, no mínimo, 30 anos de prisão a cumprir. E a chance de ser protegido pelo PT é zero. Vossa senhoria tem família, vossa senhoria tem parentes e tem amigos. Faça uma análise de consciência junto com seus advogados, que na verdade é quem vossa senhoria deve seguir, que são seus orientadores técnicos, se vale a pena esse ônus recair sobre os seus ombros, se vossa senhoria precisou integrar esse esquema para poder participar das atividades da Petrobras. Aqueles que foram presos do PT, um ano, um ano e meio, dois anos. Aquele que fez o esquema para o PT, Marcos Valério, pegou 40 anos. Eu não sei até onde vossa senhoria vai com o seu silêncio. E repito, vossa senhoria tem que seguir a orientação técnica de seus advogados. Mas num dado momento, se eu pudesse lhe dar um conselho, é que vossa senhoria falasse. Falasse o que sabe, sem receio de estar traindo quem quer que seja. Se vossa senhoria participou de um esquema de corrupção e fez mal ao país, vossa senhoria está tendo o direito de delatar aqueles que estavam envolvidos nesse esquema e fazer bem ao país. E redimir-se perante a população, seus amigos e sua família. Talvez por ter laços familiares muito fortes, isso para mim pesa muito. E eu não sei se vossa senhoria deveria continuar em silêncio, ouvindo o que ouve, respondendo o que responde, tendo sido um agente de um mecanismo muito maior, cujos mandantes continuam levando uma vida na babesca, enquanto vossa senhoria está preso. não sei se vale a pena. A cada dia, mais empresários entram na delação premiada, com documentos, com planilhas, com depósitos na Suíça e evidentemente chegam à vossa senhoria. Eu imagino a estratégia que possa existir por trás da sua defesa. Mas eu não quero crer que tenha chegado até a vossa senhoria a informação de que fique tranquilo, que não vai dar nada. Porque se chegou, aí a coisa desandou. Porque vai dar. E as provas que compilei e falei nesta manhã são suficientes para a vossa senhoria pegar no mínimo 30 anos. Se vossa senhoria merece ou não, repito, errou com o seu proceder, errou com a Petrobras, errou em desviar dinheiro da nação. Mas pode redimir-se fazendo com que muito mais dinheiro retorne para cá e apontando os verdadeiros culpados dessa organização criminosa que eu sei que não estava sob o comando de vossa senhoria. Era apenas esse registro que eu queria fazer essa manhã. agradeço a vossa excelência para esclarecer também o detalhe de Zé Carlos Araújo. Chegou aqui o decreto de lei número 3.689 de 3 de outubro de 1941 de 3 de outubro de 1941 do Código de Processo Penal O seu artigo 186 fala o seguinte Depois de devidamente qualificado e cientificado o inteiro teor da acusação o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa Aqui eu respondo a indagação feita por vossa excelência Dando seguimento à inscrição de líderes o senhor Valmir Prassider pela liderança do PT Senhor presidente eu apesar de não estar inscrito eu ia deixar para falar daqui a pouco Sem problema Eu estou dando seguimento à inscrição de líderes porque pelo que chegou a esta presidência os líderes desejam falar Como eles têm precedência eu estou dando seguimento à ordem aqui Desejo falar também d'água à silência porém não agora Pode ser Presidente Bruno Araújo Eu tenho uma questão de ordem Deputado Peroni em seguida a palavra à silência Essa sessão ela é produtiva mas com muita limitação pelo silêncio do senhor Renato Duque Eu quero fazer uma sugestão Nós suspendermos a reunião e convocarmos a esposa do senhor Duque É casada e com um milhão de bens Com certeza sabe todos os valores estão na Europa e todo o Brasil sabe segundo a imprensa que ela procurou o senhor Lula e disse meu marido não vai morrer podre na cadeia se morrer não vou deixar porque eu vou falar se ele ficar e ele foi solto dois, três dias depois e agora volta aqui eu acho que a vinda dela seria melhor suspender a reunião e convocá-la é possível? Vossa Excelência como membro desta CPI tem todo o direito de apresentar o requerimento que Vossa Excelência achar interessante para o custo da investigação por procedimento é impossível em sessões de oitivas deliberarmos qualquer requerimento isso já foi previamente avisado por ex-presidente com a palavra o deputado Bruno Araújo pela liderança da minoria senhor presidente apesar primeiro um bom dia aos senhores cumprimentar toda a mesa o senhor Renato Duque a sua defesa apesar da afinidade pessoal amizade mesmo partidos todos poderiam achar que era combinado mas eu dizia pouco deputado Paulo Magalhães a minha fala era exatamente na mesma linha da brilhante exposição do líder Carlos Sampaio o senhor Marcos Valério o operador principal do mensalão recebeu ao longo de todo o processo de apuração de inquérito e ação penal sinalizações de proteção que todos sabem no que terminou décadas de prisão de afastamento de sua família da sociedade de seus amigos e o instituto da delação premiada senhor Renato ele tem se provado absolutamente absolutamente eficaz inclusive para o subordinado de vossa senhoria o senhor Barusco o senhor Barusco e o senhor Youssef movimentaram e afirmam ter movimentado centenas de milhões de dólares além da confirmação dos ilícitos e estarem possibilitando passar limpo um processo de corrupção institucionalizada ocorrida na Petrobras sistematizada organizada ela possibilitou aos dois que assinaram a delação se não me engano do ponto de vista técnico apenas que podem chegar ao limite de cinco anos ela parece uma troca entre o estado e o investigado uma troca bastante razoável a sociedade ganha aperfeiçoando e se protegendo e os investigados fazem uma recebem um prêmio a delação é premiada porque recebem um prêmio do estado recebem um prêmio da sociedade aqui todo dispositivo bíblico a verdade liberta nós ouvimos aqui sem entrar no conteúdo o senhor Barusco se dizer aliviado de ter falado de ter contado e sob a orientação de sua defesa fazer o que era melhor para a sua relação sobretudo nessas horas na relação do que a família pode ser privada de uma convivência com elementos que são relatados detalhadamente pelo deputado Carlos Sampaio então respeitando o direito constitucional de vossa excelência sob o conteúdo mas tratando sobretudo sob a fórmula a possibilidade de vossa excelência falar sobre se o ministério público o ofereceu essa possibilidade se vossa excelência se vossa senhoria admite e mais ainda deixar aqui como sugestão o presidente ao presidente Hugo que tem conduzido essa comissão com muita correção se não é o caso da própria comissão parlamentar de inquérito que tem poderes constitucionais investidos poderes judiciais a exemplo de quebras de sigilo pensar em algum momento numa alteração legal obviamente mediante um coro qualificado em momentos como esse a comissão poder oferecer a delação premiada em momentos como esse essa comissão a comissão que tem poderes especiais ter a proteção da legislação para poder também acompanhar intermediar com o ministério público a delação premiada as comissões ao longo dos anos assistiram inúmeros depoimentos onde se utiliza o direito condicional se preserva o direito condicional de se permanecer calado portanto fica aí esse registro cumprimentando o deputado Carlos Sampaio que acho que traz a reflexão ao senhor Renato seguramente está sendo feita com sua defesa como o mais importante talvez para a preservação da relação do seu tempo com a sua família com a possibilidade de poder falar para a sociedade assumindo delitos que podem ser compreendidos e premiados pelo Estado brasileiro dando-lhe reduções muito substanciais de pena que o permita ter um tempo de vida útil para usufruir o tempo com a sua família e que mais ainda possa ter sobretudo daqueles que o convive a compreensão de que no momento que pôde pôde colaborar de forma definitiva com a sociedade brasileira a ajustar e se proteger de esquemas sistematizados como esse que ocorreram na sociedade era isso senhor presidente agradeço a vossa excelência o próximo inscrito é o deputado Celso Pancera pela liderança do PMDB vossa excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos obrigado presidente bom dia a todos todas ontem nós tivemos no plenário da câmara um belo exemplo de como o uso correto ou errado das palavras pode ter consequências na vida real o ex-ministro Cid Gomes veio desafiou a câmara falou além daquilo que acredito estivesse no script dele ele custou o cargo de ministro apenas 72 dias após 76 dias após a sua posse uma catástrofe para o Brasil que tem índices de proficiência na sua educação muito baixos e que precisaria de um ministro da educação que tocasse a educação e o ministério à altura daquilo que esse país precisa mas mais do que isso ele deixou entre nós deputados uma sensação muito ruim de que nós somos aquilo que é de pior na sociedade porque ele veio e nos acusou e a gente tem percebido ao longo desse processo da operação Lava Jato e recebemos aqui o senhor Barusco que é servidor público de carreira da Petrobras e a gente tem acompanhado a delação premiada do senhor Paulo Roberto Costa que é servidor público de carreira da Petrobras que enriqueceram muito com esquemas ilícitos na Petrobras e no entanto o que se passa sempre é que os esquemas eram feitos para verter para fortalecer esquemas depolíticos depolíticos hoje na Folha de São Paulo tem uma entrevista com o senhor Cristiano Koch que eu aconselho que leiam para ver a vitalidade a força daquilo que ele fala mas novamente ele acusa a Petrobras de incompetência e os políticos de usarem os cargos da Petrobras para fazer as suas ações políticas a sensação que nos dá é que toda a classe política brasileira está envolvida nisso e a gente entende o senhor Redato Duque o seu direito constitucional de não falar é um direito está na constituição é bom que ele exista o Estado moderno precisa disso para que as pessoas saibam como se conduzir ou não para que os Estados funcionem para que a sociedade moderna consiga fluir o seu dia a dia de uma forma razoável mas nós do PMDB que temos o presidente a responsabilidade de ter o presidente dessa comissão o presidente da casa aqui da Câmara de Deputados que temos a obrigação de que essa CPI acabe com um relatório vigoroso com respostas vigorosas à sociedade brasileira temos nos preparado como partido para intervenção aqui dentro ontem após a sessão da Câmara nós ficamos na liderança do partido até tarde preparando nossos questionamentos com a nossa bancada com os nossos técnicos elaboramos um conjunto de questionamento que os nossos deputados farão daqui a pouquinho são 15 questões para que essa CPI de fato avance e evolua para a resposta que a nossa sociedade está exigindo e aí não se trata de ser governista ou oposição se trata de dar uma resposta firme à sociedade brasileira e eu acho senhor Renato Duque que o senhor hoje não está perdendo uma grande oportunidade de ficar calado o senhor está perdendo uma grande oportunidade de falar à nação brasileira de tudo aquilo que lhe tem sido imputado na imprensa ao longo dos últimos 12 meses desde que surgiu a operação Lava Jato desde que isso tudo começou a vir à tona por quê? porque nós estamos aqui falando de uma empresa que é orgulha dessa nação de uma empresa que tem em diversos momentos da história do Brasil nos últimos 60 anos a gente acostumou bater no peito e ter orgulho dela nós estamos falando aqui da vida de centenas de milhares de pessoas que de uma forma ou de outra dependem financeiramente e economicamente da Petrobras nós estamos falando aqui de uma série de empresas milhares de empresas que correm o risco de irem à falência pequenas empresas fornecedoras a Petrobras nós estamos falando aqui de sonhos como a população de Itaboraí e São Gonçalo na Grande Rio com o sonho do Comperge funcionando e gerador e indutor de emprego na região então senhor Renato Duque nós do PMDB vamos fazer as perguntas ao longo dessa oitiva não vamos nos furtar a colocar a sociedade brasileira tudo aquilo que a gente tem se dedicado a fazer aqui nessa nessa CPI porque nós temos trabalhado duro dentro da nossa responsabilidade de que a Câmara dos Deputados dê uma resposta firme à sociedade brasileira mas é lamentável que nós não possamos receber as respostas das quais nós queríamos ouvir para pior ou para melhor boas ou ruins mas é um direito nosso e o senhor mesmo falou aqui no início da sua fala que não vim aqui com prazer não pense que para a gente é um prazer também estar aqui aqui é um dever cidadão nosso como deputados a gente vem aqui mas não temos nenhum prazer eu preferi estar cuidando das minhas tarefas na Comissão de Ciência e Tecnologia eu tenho certeza que o Peronde que fez já uma fala aqui gostaria de estar cuidando das questões que são afeitas ao problema da região dele no Rio Grande do Sul que tem a ver com a crise da economia que envolve a questão do preço do diesel das mobilizações que os caminhoneiros tem feito na região mas nós estamos aqui não gastando mas usando o nosso tempo para dar uma resposta à sociedade brasileira e contávamos com certeza mesmo sabendo do seu direito constitucional que o senhor viria hoje aqui para se redimir ou então para se explicar daquilo que de fato é verdade que tem sido falado do senhor na imprensa ou não para a sociedade brasileira mais do que um direito constitucional um direito de cidadão e um dever de cidadão um dever de brasileiro de explicar tudo aquilo que se passa nesse país então eu queria dizer presidente Hugo Mota em nome da bancada do PMDB de que nós continuaremos aqui inquirindo faremos todas as 15 perguntas que elaboramos para o senhor Renato Duque ainda que seja para ouvir as 6 ou 7 palavras que viraram praxe dele aqui dentro porque nós queremos que a sociedade saiba aquilo que o PMDB está fazendo aqui na Câmara e que aquilo que o PMDB está inquirindo para fazer e diria aos meus colegas deputados que nem essa entrevista da Folha de São Paulo hoje desse empresário é uma outra visão do processo mas com palavras muito vigorosas sobre aquilo que ocorreu na Petrobras nos últimos anos e sobre aquilo que com certeza a população brasileira quer que seja passada em pratos limpos muito obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência próximo líder inscrito deputado Aloysio Mendes presidente terá o tempo regimental eu gostaria de dizer ao senhor Renato Duque na mesma linha do que disse meu colega Carlos Sampaio como procurador de justiça e o deputado Bruno Araújo líder da minoria fala acrescentando aqui doutor Renato Duque o que disse o nosso deputado Carlos Sampaio como promotor de justiça fala na condição de policial federal a sua opção por manter o silêncio indicação dos seus advogados eu acho que é a pior das estratégias nesse momento todos os indiciados envolvidos na operação Lava Jato estão recorrendo ao benefício da delação premiada e muito bem dito aqui o exemplo do senhor Marcos Valério que no caso do Mensalão foi o único que pegou uma pena superior a 5, 6, 7 anos 40 anos de cadeia em todos os depoimentos que nós ouvimos aqui senhor Renato Duque todos inclusive do seu lugar tenente senhor Pedro Barusco que era o seu homem de confiança o senhor é apontado como líder dessa quadrilha que se instalou na Petrobras para roubar os recursos da empresa a minha preocupação é que seguindo os conselhos dos seus advogados o senhor fique sozinho nessa já está praticamente sozinho todos os empresários estão recorrendo ao benefício da delação premiada os seus colegas de diretoria todos estão ou estão ou já fizeram ou estão recorrendo a esse benefício o seu principal homem de confiança na Petrobras seu lugar tenente seu parceiro nessa roubalheira que se instalou na empresa senhor Pedro Barusco denunciou o senhor como principal responsável por essa quadrilha que roubava os recursos da Petrobras não vai sobrar ninguém com o senhor daqui a pouco doutor Renato Duque eu acho que o senhor deveria refletir como outros já fizeram procurar outro conselho de outros advogados se não é esse o momento do senhor procurar o Ministério Público e a Polícia Federal e concordar em prestar um depoimento com o benefício da delação premiada porque pode ser que daqui a alguns dias seja tarde o senhor não tenha mais nada para falar que o Ministério Público e a Polícia Federal já não saibam e nada a oferecer para que venha a ser beneficiado pela delação premiada eu peço aqui eu preparei também aqui uma série de perguntas que vou fazer ao senhor mesmo recebendo um não como resposta mas eu peço aqui uma reflexão do senhor e na mesma linha do que disse meu colega não me lembro quem pense na sua família nos seus filhos porque depois que o senhor estiver condenado apenas eu acho que o deputado Carlos Sampaio foi até muito benevolente com o senhor pelo que eu analisei aqui dos indícios de crimes cometidos pelo senhor dito pelos seus colegas de Petrobras e pelo seu assessor Pedro Barusco as suas penas vão superar em muitos 30 anos e o senhor depois de condenado que olhar para o lado só vai sobrar o senhor na cadeia então senhor Renato Duque eu acho que é o momento do senhor refletir sobre isso procurar conversar com outra assessoria jurídica e refletir sobre esse não ser o melhor momento do senhor colaborar não só com essa CPI mas principalmente com a nação brasileira que espera muito do senhor sabemos que o senhor tem muito a dizer o senhor é apenas uma peça nessa engrenagem e aguardamos que o senhor como fez o senhor Pedro Barusco reflita que a melhor posição nesse momento é colaborar e sair com o menor dano possível de toda essa enrascada que o senhor se envolveu eu espero que o senhor reflita sobre isso e quem sabe ainda hoje procure o seu advogado e decida nessa CPI que também tem poderes de oferecer o senhor o benefício da delação premiada um depoimento abrangente esclarecedor e que vai tirar o senhor dessa situação onde está sozinho nesse momento é isso que eu tinha a dizer senhor presidente agradeço a vossa excelência o próximo inscrito deputado Rubens Bueno pela liderança do PPS vossa excelência tem até quatro minutos senhor presidente obrigado pela palavra eu estou ouvindo e claro respeitando a posição de cada parlamentar que ao usar da palavra usa evidentemente procurando convencer o senhor Renato Duque convidado para esta CPI da Petrobras nós temos aqui a deputada Elisiane Gama que é a nossa companheira de partido e que faz parte da CPI junto com o deputado Mozo do Ceará e eu ouvindo me causa preocupação até parece que na Petrobras não aconteceu nada bombagem deixa para lá sabe esse discurso do deixa para lá faz com que a população desacredite das instituições republicanas são os milhões que estão indo para as ruas e nós vamos fazer discurso aqui para dizer que está tudo bem olha assim assado parece uma bola de cristal com a mão rolando para lá não é assim nós temos que enfrentar o problema e dizer como disse o procurador geral da república ao denunciar o mensalão o PT tomou o poder e de lá não quer sair e vai fazer de tudo e agora se instala a Petrobras uma organização criminosa onde mais de 80 mil profissionais daquela empresa estão todos os dias vendo nas páginas policiais esse tipo de notícia o que é que anima a Petrobras a trabalhar o que é que anima o povo brasileiro vendo tanta coisa e não ouvindo daqueles que tem que dar a palavra o ponto necessário a inflexão necessária para mostrar à sociedade que nós temos que sair disso para melhor ao que parece os diretores da Petrobras este é mais um caso nomeado pelo presidente Lula homem de Zé Dirceu assumiu a direção da Petrobras exatamente para cumprir o seu papel o papel da organização criminosa de buscar dinheiro de obras superfaturadas para abastecer caixa de partidos políticos e campanhas eleitorais nós temos é que chegar aí para que passando a limpo a Petrobras possamos acreditar em algo novo para este país desta empresa que deixa de ser orgulho nacional pelo que está acontecendo mas será sempre orgulho nacional porque das grandes crises os grandes avanços os grandes acontecimentos então senhor Renato Ducos o senhor vir aqui não falar é um direito seu a lei já prevê isto mas saber que o senhor poderia dar uma grande contribuição não só como outros estão dando para dizer exatamente o que aconteceu lá dentro especialmente no seu caso que lá a propina de 3% para o Partido dos Trabalhadores era carimbado com mais propinas de comissão da propina das outras diretorias nomeadas pelo presidente Lula e pela presidente Dilma os grandes autores os grandes responsáveis pelo que está acontecendo na Petrobras nos últimos 12 anos não falar é não dar o mínimo de exemplo para o país não falar é não dar o mínimo de exemplo para sua família não dar exemplo para trabalhadores para milhões de brasileiros que esperam de cada um o cumprimento do seu mínimo de dever que é dizer a verdade isso é do caráter é da formação de cada um o senhor vem aqui num custo altíssimo transporte de Curitiba para cá onde a Polícia Federal Ministério Público Justiça Federal o Juiz Sérgio Moro cumpre um papel fundamental para que os fundamentos da República não se corroam de vez o que está acontecendo é esta corrosão do sentimento ético da política da moral pública e nós estamos discutindo aqui é o interesse do país para sair desta crise e enfrentar o que temos que enfrentar com tudo que ficou especialmente as contas da Petrobras que hoje é a empresa mais endividada do mundo graças a essa organização criminosa e não tem como sair só vai sair se mostrar para a sociedade que tudo que aconteceu lá de errado está limpo e daí para frente saber que vamos dar o grande passo em defesa do nosso país agradeço a vossa excelência o próximo inscrito é o líder do democrata deputado mendonça filho vossa excelência tem até cinco minutos senhor presidente senhores deputados e deputadas senhor Renato Duque depoente que chega aqui a CPI o escândalo da Petrobras vai entrar para a história do mundo não tem paralelo as dimensões são de estarrecer qualquer cidadão quando se fala nas cifras envolvidas nesse escândalo que deixa atônita e desesperada a sociedade brasileira qualquer cidadão do Japão Estados Unidos na Inglaterra da França fica sem acreditar como uma democracia um país como o nosso pode suportar tamanha agressão aos cofres públicos a partir da Petrobras e isso aconteceu não por acaso aconteceu por uma estratégia de tomada de poder aconteceu por conta de um tipo de exercício de poder que transforma uma estatal que é patrimônio do povo brasileiro um mecanismo que é um apêndice de uma organização política que deriva para a criminalidade e deu no que deu felizmente a gente tem ainda instituições no nosso país o Ministério Público Federal tem atuado com competência e responsabilidade a Polícia Federal tem atuado também com grande capacidade de oferecer aos brasileiros o mínimo de alento com relação a esse escândalo e a justiça a partir do trabalho original do juiz doutor Sérgio Muro tem sido implacável tem sido realmente determinante do desmonte dessa estrutura criminosa que se instalou na Petrobras eu não tenho dúvida pelos desdobramentos que esse escândalo tem tomado que todo esquema vai ser desvendado a casa como diz no popular literalmente caiu vossa vossa senhoria o senhor Renato Duque tem o direito como já foi dito aqui de ficar calado e nada dizer diante dos parlamentares presentes nesta CPI passa por um momento de extremo constrangimento eu imagino diante do Brasil dos brasileiros diante da sua própria família esposa filhos e eu quero reforçar aquilo que já foi dito a necessidade de que coopere com a justiça que ceda minimamente ao que o brasileiro deseja que é o esclarecimento dos fatos está claro que a justiça a partir dos mecanismos inclusive institucionais de apuração dos crimes praticados pelo Ministério Público através do Ministério Público atuando fortemente com a Polícia Federal chegarão essas instituições chegarão a apontar quem tem de fato responsabilidade nesse escândalo de corrupção na Petrobras e o senhor tem a oportunidade talvez o momento esteja no limite de pelo menos oferecer ao Brasil alguma contribuição alguns já fizeram isso Pedro Barusco seu gerente que confessou e entregou e devolveu à nação cerca de 100 milhões de dólares 300 milhões de reais que serão devolvidos ao Tesouro Nacional aos cofres da Petrobras empresa controlada pelo governo federal brasileiro então acho que é o caminho que resta nesse instante não repita Marcos Valério não pague sozinho pelos crimes que foram praticados numa conexão partidária e tendo o PT como já foi muitas vezes anunciado como principal beneficiário e outros partidos que atuaram nesse esquema tenebroso envolvendo a Petrobras faça com que a justiça possa chegar ao último elemento de prova e convicção de condenação daqueles que estão absolutamente envolvidos e não pague sozinho o senhor Renato Duque se o senhor pagar sozinho por esse escândalo ou com poucos realmente vai sobrar o que sobrou para o Marcos Valério 30 anos de prisão para o senhor com as provas que estão sendo reunidas e aqueles mais poderosos só para concluir presidente aqueles mais poderosos mais protegidos que tem suporte político vão sair como saíram aqueles que de certo modo se beneficiaram muito fortemente do outro escândalo de corrupção que envergonha todos os brasileiros o Mensalão o Petrolão eu creio que o senhor não vai ser o Marcos Valério que que teve uma participação decisiva no Mensalão eu apelo ao senhor que reflita pense na sua mulher nos seus filhos nos seus amigos e faço o acordo da delação premiada com a Justiça Federal e com atuação direta da Procuradoria Geral da República agradeço a vossa excelência pela liderança do PT deputado Valmir Pracidelli vossa excelência tem até 10 minutos senhor presidente senhores deputados senhor relator eu quero iniciar rechaçando todas as acusações feitas por alguns deputados aqui ao nosso partido o partido dos trabalhadores rechaçando veementemente nós estamos aqui os deputados do partido dos trabalhadores participando dessa comissão orientação do nosso partido como sempre para que nós participemos investiguemos e possamos criar instrumentos de punir todos aqueles que cometeram delito em qualquer lugar em qualquer órgão o senhor Pedro Marusco esteve aqui e foi ouvido alguns deputados trataram como celebridade entraram no debate e na luta política bastante intensa de acusação hoje sr. Duque o senhor está aqui como acusado não como condenado e nós também reconhecemos o direito constitucional que o senhor tem e todos tem de não serem condenados antes da hora nós ouvimos aqui nesta CPI inclusive o presidente dessa casa que também nesta CPI e também nesta denúncia feita pelo Ministério Público aparece e nós dissemos naquela ocasião assim como vamos repetir agora que não há ninguém condenado antes da hora o que nós não podemos permitir é que se utilize também além de instrumentos para fazer luta política quando se precisa fazer investigação se utilize de instrumentos coercitivos que acabem inclusive incorrendo no esquecimento dos direitos constitucionais das pessoas e que beiram muitas vezes uma digamos assim tortura psicológica naqueles que são ouvidos não é possível que aconteça isso nesta CPI por parte de alguns deputados assim como não é possível que aconteça isso lá no Ministério Público quando se trata da delação premiada e quando se trata dos vazamentos que são feitos de forma seletiva os vazamentos que são feitos de forma a levar a opinião pública a compreender a investigação como sendo algo para claramente incriminar um partido político como sendo algo para claramente fazer a condenação daqueles que não são condenados antes da hora e nós não podemos permitir isso dizer aqui que vai chamar familiares dos acusados é no mínimo fazer tortura psicológica direito constitucional de ficar calado nós precisamos assegurar a apuração também e a condenação daqueles que cometeram ilícitos também nós não fazemos como alguns partidos fazem foi dito aqui por líder de partido o PT abandonou no caso do Messalão olha nós não fazemos como alguns partidos fazem que dão cargo de presidente do Tribunal de Contas para aqueles que estão sendo acusados no Trem Salão em São Paulo nós não fazemos isso nós não fazemos como alguns fazem que pedem para o seu deputado renunciar e está acusado no caso do Mensalão Mineiro do do Mensalão Mineiro e não se apura nós não fazemos isso nós queremos apurar mais do que isso nós não queremos de forma seletiva esconder que neste Brasil acontecem irregularidades há muitos anos e apagar da nossa memória aquilo que aconteceu nós queremos olhar para frente mas nós não podemos seletivamente deixar que as empresas que eventualmente fazem cartel na Petrobras esquecermos que elas possam fazer cartel em outros órgãos estatais inclusive lá em Minas Gerais nós não podemos esquecer que elas podem fazer cartel em outros órgãos inclusive na operação do metrô de São Paulo nós não podemos esquecer nós queremos apurar tudo não é alvo dessa CPI mas nós não podemos utilizar esse tipo de argumento para fazer luta política isso nós não vamos permitir então portanto primeiro nós rechaçamos as acusações feitas ao Partido dos Trabalhadores o senhor Renato Duque tem o direito de ficar calado orientado para os seus advogados vai dizer na justiça ou nesta CPI aquilo que entender que deve ser dito esta CPI o Ministério Público e a Polícia Federal vão apurar e nós vamos chegar nos condenados nós não podemos como disse aqui o senhor Barusco hipoteticamente segundo aquilo que eu roubei eu estimo que possa ter havido e a partir daí condenar as pessoas dos partidos cada partido vai responder pelos seus atos cada partido vai responder pelos seus atos até porque tem um debate nesta casa com relação a reforma política e que cada partido vai poder dizer se defende ou não a doação de empresa privada para as campanhas eleitorais nós temos dito que nós somos contra a doação de empresa privada porque cada partido recebe a doação das empresas e neste caso é muito estranho olha só o PT recebe partido dessas empresas que estão sendo investigadas e é propina o PSDB recebe quase que os mesmos valores e não é propina o PMDB recebe quase que os mesmos valores e não é propina ora tem dois pesos e duas medidas será que será que a disputa política eleitoral não terminou para essas pessoas nós queremos apurar e vamos apurar nós queremos fazer esse debate aqui com relação àquilo que é patrimônio público inclusive do papel da Petrobras como nós temos dito aqui a Petrobras tinha um investimento de 5 bilhões de dólares em 2002 passou a ter um investimento de 50 bilhões de dólares em 2014 esta este crescimento da Petrobras não pode ser jogado na lata do lixo o papel que a Petrobras representa para o povo brasileiro não pode ser jogado na lata do lixo o significado da Petrobras para a nossa economia e para o nosso país não pode ser dado na lata do lixo e entregue ao patrimônio internacional como alguns aqui querem e nós não podemos nós não podemos por favor garante a palavra tem todos que não treinam e não pode falar ok com a palavra o líder para a Cidélio por favor vossa excelência tem o direito de falar e eu solicito que os demais deputados não interrompam nós não premiamos como aconteceu no passado como aconteceu no passado dirigentes da Petrobras com cargo no Tribunal de Contas da União para depois investigar as contas da Petrobras nós não premiamos então nós queremos de fato apurar nós queremos de fato fazer o debate político o bom debate político queremos fazer o debate da lisura queremos fazer o debate da gestão pública com interesse público de fato não queremos aqui fazer um teatro de disputa política não queremos aqui fazer um palanque para aqueles que perderam a eleição o ano passado ficarem fazendo o terceiro turno aqui nós não queremos fazer isso nós queremos apurar investigar e punir aqueles que porventura tenham cometido delito agora previamente aqui nessa CPI antes do processo transitar em julgado ninguém é condenado previamente aqui nessa CPI todos têm o direito constitucional de segundo a sua convicção dizer ou não dizer aquilo que que querem aqui nessa CPI a apuração dela será feita por todos nós assim como pela justiça assim como pela polícia federal pelo ministério público sem a seletividade dos vazamentos até porque aqui é transmitido ao vivo e as pessoas conseguem assistir e ver e tirar as suas conclusões e as suas convicções muito obrigado presidente pela ordem o líder do partido dos trabalhadores pediu para mudar a ordem dos inscritos para que a oposição pudesse falar para depois eles se manifestarem eu queria pedir a vossa excelência que quando alguém abrir mão da sua inscrição que vá para o último lugar para não fazer o que ele fez agora ele ouviu a liderança da oposição para depois falar ele teria que ter falado primeiro muito bem vamos dar sequência aqui aos trabalhos tem que respeitar a ordem de inscrição de líderes o líder vai ser obrigado a falar depois dos não membros ok vamos dar sequência aos trabalhos deputado Flores queria comunicar que o presidente Hugo Mota teve que se retirar por alguns momentos ele está agora tratando na diretoria geral da Câmara dos Deputados de receber tomar conhecimento da proposta da Crol que é a empresa de consultoria que muito provavelmente será contratada pela Câmara dos Deputados a pedido dessa CPI por uma decisão tomada pelo senhor presidente evidentemente que ele vai conhecer a proposta de trabalho as metas os prazos os valores e vai trazer o conhecimento aqui do plenário então teve que se ausentar durante esses momentos mas vai voltar também dentro de alguns momentos o motor de requerimento eu queria fazer uma proposta se não é o caso da gente propor tanto o doutor Alexandre Lopes quanto o senhor Renato Duque se não querem 10, 15 minutos para confabular e talvez mudar a estratégia deles diante dessa CPI Sr. Presidente só aqui fazendo uma pequena correção em relação a contratação da Crol não é uma posição do presidente mas é uma posição da CPI porque esse requerimento foi deliberado no plenário perfeito correção bem colocada apropriada até porque foi uma iniciativa do presidente mas como ele tem colocado aqui se colocado de forma democrática foi também apreciado debatido deliberado por essa CPI deputado ontem pela ordem eu só uma informação como autor de requerimento de convocação eu queria saber como é que está a ordem dos inscritos porque já vai as duas horas de sessão muito bem deputado ontem nós estamos agora nesse momento passando a palavra para o último líder inscrito o deputado Paulinho da Força que tem 4 minutos em seguida nós vamos conceder a palavra para os subrelatores e como vossa excelência bem conhece os autores dos requerimentos virão logo a seguir deputado Paulinho da Força presidente antes do deputado Paulinho eu preciso fazer uma observação para toda a CPI nós tivemos veja a ordem que nós estamos estabelecendo para os trabalhos da CPI é a seguinte falam todos os líderes depois falam todos os subrelatores depois falam os convocantes sim claro prioridade e depois os deputados esses são os que podem inquirir inclusive então está tudo errado me desculpe mas eu queria propor um procedimento presidente o deputado Hugo Mota não está aí mas agora é o momento de dialogar com o conjunto da CPI faço o seguinte os líderes têm o direito de falar nós estamos adotando o procedimento regimental do mesmo tempo de líderes do plenário para cá para a comissão nós poderíamos estabelecer um tempo igual intercalar falas de líderes intercalar falas de líderes e dar prioridade presidente aos convocantes e os participantes eu cheguei aqui às 8h15 da manhã sou o primeiro inscrito eu vou falar daqui uma hora e meia duas horas acho que não é um procedimento legal deputado Igor Valente com todo o respeito primeiro eu não posso confaldar que está tudo errado acho que a CPI está avançando sobre a direção muito equilibrada do presidente Hugo Mota e também todos os demais membros colaborando não há dúvida nenhuma com relação a isso com respeito a abordar o regimento evidentemente que nós não podemos temos que ser senhores escravos do regimento com a palavra o procedimento pode ser aperfeiçoado pode ser aperfeiçoado pode ser aperfeiçoado com a palavra o deputado Paulinho da Força presidente só uma coisa presidente mas saia antes do deputado Paulinho acho que na na reunião de terça-feira fazer um ajuste de procedimento porque aqui não há rendimento que está é um ajuste de procedimento para que a gente faça algo equilibrado deputado Valente assiste uma parte de razão assiste também a conduta que está sendo adotada vamos encontrar um equilíbrio na reunião da próxima terça-feira muito bem com a palavra do deputado Paulinho da Força senhor presidente queria informar ao senhor Renato Duque que lá atrás quando foi aberta a possibilidade de comprar ações da Petrobras os trabalhadores comprarem eu fui o primeiro metalúrgico a comprar ações da Petrobras eu tinha 36 mil reais no fundo de garantia e comprei 18 mil reais que era o que era permitido e fiquei com 18 mil no fundo os meus 18 mil chegou em determinado momento da Petrobras que chegou a valer 298 mil reais hoje o meu último extrato recebido pela Caixa Econômica Federal não passa de 40 mil então eu sou um dos que o senhor Renato Duque assaltou eu fui roubado pelo senhor na Petrobras não só eu como milhares de pessoas que compraram ações da Petrobras foi assaltado pelo senhor o senhor roubou 310 mil trabalhadores que tiveram que acreditaram na Petrobras isto foi só uma parte do assalto que o senhor fez a serviço de uma quadrilha a serviço do PT o senhor assaltou tanto que o o Barusco que teve aqui na semana passada disse que ele que ficava com uma parte o senhor ficava com o dobro e o Vacari ficava com o outro eu fiz uma conta do Vacari para as pessoas entenderem porque fala aqui de milhões bilhões as pessoas devem ficar falando lá que diabo será isso fiz uma conta simples do dinheiro que o Vacari ficou tesoureiro do PT e que também o senhor ficou com o mesmo tanto que se um ano se um dia tem 1440 segundos um mês tem 43 mil e 200 segundos um ano tem 518 mil e 400 segundos se nós pegássemos só o senhor o dinheiro que o senhor roubou que o senhor não devolveu até agora e contasse a cada segundo transformasse em real porque está tudo em dólar e contasse a cada segundo um real tipo um real dois reais três reais ou seja a cada segundo nós contássemos uma notinha de um real demoraria doze anos e sete meses para contar o dinheiro que o senhor roubou ou seja se nós pegássemos o dia que o Lula tomou posse dia 1º de janeiro de 2002 e contasse até agora 2003 e estivesse contando sem parar dia e noite coitado do cara que fosse contar ele teria morrido contado a uma notinha de real a cada segundo ainda faltava quatro meses para terminar de contar o dinheiro que o senhor roubou ou seja isso é uma parte do que nós estamos sabendo porque de tantos contratos que o senhor assinou que o senhor controlou a serviço do PT eu fico até impressionado aqui a cara de pau do PT do líder do PT de dizer que não nós não temos nada a ver com isso todos os denunciantes disseram que o Vacari levou 200 milhões que nós estamos sabendo até agora de dólar agora eu fico impressionado do senhor vir aqui e não falar nada o senhor deu um prejuízo desgraçado para o PT para o Brasil agora usa o avião da FAB um punhado de policiais que deveria estar trabalhando para cuidar do seu serviço tem que vir com o senhor aqui e o senhor vem aqui e não fala coisa nenhuma o senhor não tem vergonha de ter roubado o Brasil e vir aqui e ficar calado obrigado por exemplo questão de ódio é o seguinte eu não vou permitir que o deputado Paulinho me chame de cara de pau cara de pau cara de pau cara de pau se tiver alguém aqui que é cara de pau é ele que faz uma conta esdrúxula para enganar a população com relação às ações que ele supostamente comprou na Petrobras esse tipo de conta não existe então se tem alguém que é cara de pau que se utiliza de expediente do movimento sindical muitas vezes para fazer para finalizar a campanha é ele não sou eu senhor presidente eu não falei dele não falei do PT ele que está se doendo falou do líder do PT e eu acabei de me pronunciar aqui e fui eu que falei e o senhor tem que aprender fazer conta pega uma maquininha e faz a conta que você vai dizer que tem razão muito bem você tem que enganar a população você conhece muito bem você tem que ser analfabeto que não sabe fazer conta então faz aí direito eu sei fazer conta sim vossa excelência já conseguiu no seu protesto vamos dar sequência a CPI ouvindo agora os subrelatores com a palavra o subrelator Altineu Coates senhor presidente senhores deputados eu preparei também diversas perguntas para tratar sobre o nosso tema de investigação tenho dito aqui reiteradamente senhor Renato Duque tem muitas pessoas empregadas nesse país lá na nossa cidade de Itaboraí no Comperde onde a quadrilha atuou fortemente mães crianças que estão sem emprego hoje fruto da corrupção da Petrobras eu tenho certeza absoluta que o senhor nunca mais na vida do senhor vai ter uma oportunidade como essa para poder mostrar ao Brasil que está todo assistindo essa CPI que o senhor não vai estar sendo marcado definitivamente como um dos maiores corruptos da história do Brasil assim como ficou o nome do Marcos Valério o senhor vai ser máscara de carnaval no próximo carnaval lá no Rio de Janeiro e no Brasil como um dos maiores corruptos do Brasil o senhor pode fazer possivelmente uma delação premiada ou atitude que seus advogados considerem a mais correta mas para a nação brasileira o senhor nunca vai ter uma oportunidade como essa de falar para o povo brasileiro eu tenho filhos dois deles jovens toda a juventude do Brasil está assistindo todo o Brasil está assistindo e a oportunidade que o senhor tem de falar adiante do Brasil é aqui eu sinceramente com toda a experiência que o senhor tem talvez o senhor se considere um homem bem sucedido eu não consigo entender essa estratégia talvez não só na questão judicial que o senhor está completamente equivocado na minha opinião como alguns colegas já colocaram aqui mas a questão moral o senhor Renato Duque a família do senhor quando o deputado Peronde colocou aqui e ele vai fazer o requerimento para convocar a esposa do senhor eu não tenho a mínima dúvida a CPI vai aprovar a esposa do senhor vai ter que sentar nessa cadeira como a obrigação do senhor é dela se algum advogado disse ao senhor que ela não tem condições ou não teria o direito ou não poderia vir aqui o senhor está enganado se ela for convocada pela CPI ela vai vir aqui e o senhor vai fazer a esposa do senhor passar um constrangimento na frente de todo o Brasil ela vai pagar pela conta que o senhor fez o senhor está protegendo não sei a quem as provas estão aí o senhor acha que nós não vamos chegar por exemplo a um fato pequeno perto de tudo isso dos contatos que o senhor fazia com o senhor Vacari na sede do PT do Rio de Janeiro pelo telefone na sede do PT estão os relatórios que nós estamos solicitando da Polícia Federal fluxogramas de de análise de vínculos que a Polícia Federal faz um trabalho espetacular então o senhor Renato Duque o senhor vai perder uma grande oportunidade vai acabar o dia hoje o senhor tem direito de ficar calado? tem mas o senhor nunca mais vai ter uma oportunidade de falar para o Brasil como o senhor poderia falar hoje o senhor vai ser realmente aquele grande fiel escudeiro aquele fiel escudeiro aquele companheiro aquele parceiro de todas as horas aquele homem de confiança que foi preso morreu e não contou mas os seus filhos e a sua esposa vão passar por esse constrangimento para o resto da vida quem sou eu? tenho menos idade do senhor para querer convencer o senhor de alguma coisa tantos colegas já aqui falaram mas as vezes a gente acha e as vezes a gente até recebe algumas opiniões e a gente acha que pode seguir pode seguir é muito triste isso que a gente vê acontecendo aqui o senhor disse a frase que país é esse? o senhor vai ter bastante tempo de refletir que país é esse? que atitude é essa que o senhor está fazendo com a sua família com seus amigos? eles vão pagar essa conta? aí o deputado um dos deputados com todo o respeito aos novos colegas cada um aqui diverso das suas opiniões cada um tem opiniões diferentes dizer que nós estamos falando o deputado Peroni falou em convocar a esposa ninguém quer convocar ninguém as pessoas querem os fatos esclarecidos agora nós estamos em uma investigação que investiga passar ali um dos maiores escândalos de corrupção do país para concluir deputado então senhor Pedro Barosco são as minhas considerações o senhor falou que não ia responder não ah Renato Duque desculpa eu confundi é porque eu gostaria que é porque eu gostaria que o senhor tivesse aqui a mesma atitude para concluir deputado já concluído senhor presidente eu eu gostaria que o senhor tivesse a mesma atitude do senhor Pedro Barosco mas pelo menos eu consegui arrancar uma frase do senhor senhor presidente concluindo a paz senhor presidente só para só para concluir eu quero dizer senhor Renato Duque que reflita quando essa sessão terminar o senhor nunca mais vai ter direito de falar para o Brasil não entre na história do Brasil como um dos maiores corruptos do Brasil entre na história do Brasil aproveite hoje aqui como homem que vai marcar a sua trajetória mesmo diante de tudo que o senhor fez para mudar a história desse país o Duque é o segundo na hierarquia dos nobres uma das perguntas que eu vou fazer ao senhor diga que hoje o senhor marcar o seu nome na história quem é o rei ok deputado com a palavra o deputado Bruno Covas senhor presidente primeiro para indagar a mesa se foi tomado nota e vai constar em ata a fala do senhor Renato Duque não me confunda com Pedro Barusco sim tudo vai ser absolutamente registrado como ele falou isso fora do microfone fiquei com receio que isso não fosse tomado em ata mas é importante essa fala senhor Renato Duque o senhor conhece o senhor Pedro Barusco calo-me por direito perfeito já que o senhor não confirma que conhece o senhor Pedro Barusco eu gostaria inclusive até de ler aqui um trecho da edição 2348 da revista Istoé de 21 de novembro de 2014 que diz o seguinte a atuação de Duque na companhia ganhou cores novas com a parceria de Pedro Barusco o gerente era o relações públicas da parte que cabia ao PT no esquema e Duque o responsável por criar métodos de arrecadação sem despertar grandes suspeitas tinham contato diário pessoalmente ou por telefone viajavam para o exterior para visitar obras ou estaleiros tornaram-se unha e carne senhor Pedro Barusco veio aqui a esta CPI e teve a coragem de afirmar a esta CPI que o esquema de desvio de recursos da Petrobras também atuou nas obras do Gazene o senhor pode confirmar ou negar esta afirmação calo-me por direito o senhor Pedro Barusco afirmou ainda que a propina do Gazene era repartida entre ele o senhor e o PT o senhor consegue afirmar confirmar ou negar esta afirmação reserve o direito de ficar calado o senhor conhece o senhor João Vacari Neto calo-me por direito o senhor conhece o senhor Silvio Pereira